Jura Esqueceu dos meus carinhos Que nem se lembra do meu jeito De te amar Jura Quem quer saber como eu estou Que seu amor se acabou Não posso acreditar Se pra você Foi tão fácil assim Pra mim tudo complicou Se o seu amor Ainda vive em mim Alguma coisa em você Também ficou Se ainda me ama Mande alguém me avisar Se ainda me quer Não tenha medo de voltar Porque a minha vida É te amar Se pra você Foi tão fácil assim Pra mim Pra mim tudo complicou Se o seu amor Ainda vive em mim Alguma coisa em você Também ficou Também ficou Se ainda me ama Mande alguém me avisar Se ainda me amar Se ainda me quer Ainda me quer Não tenha medo de voltar Porque a minha vida Porque a minha vida É te amar É te amar É te amar É te amar É te amar